Bom, Alexandre, você é filho do diretor de teatro Taná Correia e da bailarina Rosa Borges, né? Você acredita que essa veia teatral, veia artística, vem de berço? Vem um pouco, vem pelo fato de eu já transitar muito novo no teatro, na coxia, no processo de ensaio, e mesmo criança com 9, 10 anos, já estar em cena, em peças amadoras, em peças assim que o meu pai dirigia, no começo da carreira dele também, ele foi um homem que trabalhou muito teatro infantil, então meus irmãos, por parte de pai, todos também trabalharam com ele, a partir de uma certa idade, garoto, né? Então esse começo, nesse mundo, era uma coisa para mim muito forte, e era interessante porque os meus pais, eles se separaram, eu era garoto, tinha um ano e meio de idade, então eu não fui criado com meu pai, vamos dizer assim. Então o meu pai sempre foi aquela coisa assim de finais de semana, ou de férias, alguma coisa assim. Então quando eu ia visitar o meu pai, sempre eu entrava nesse mundo do teatro de uma maneira muito intensa, porque eu estava matando a saudade do meu pai, estava vivendo uma coisa que minha mãe já não dançava há muito tempo, a minha mãe dançou até aos 18 anos só. Então quando ela me teve, ela já não transitava nesse meio artístico, vamos dizer assim. Então para mim, para uma criança que vai ver o pai, e que a partir daí vê as peças que o pai está fazendo, vê a coxia, vê os figurinos, vai no camarim, depois vai jantar fora, numa cantina do Bixiga, com outros atores, e como é aquela vida, então aquilo tudo foi ao mesmo tempo me fascinando. Agora tem uma coisa minha particular, que é um pouco, como filho de pais separados e mãe que trabalha, a televisão foi muito a minha babá eletrônica mesmo, no certo sentido. Eu era aquele garoto que estudava de manhã, chegava, almoçava aqui, e alguma secretária, ou minha mãe deixou, fazia o dever de casa, de escola, e via Sessão da Tarde, novela das seis, novela das sete. Então esse mundo também nas novelas dos atores, de ser fã dos atores, de acompanhar os atores e curtir, juntou com essa minha percepção do que era o teatro, os atores, a transformação de uma pessoa que eu conhecia nos bastidores, e via aquela pessoa em cena. E ao mesmo tempo esse meu fascínio pela televisão, pelas novelas. Então quando isso foi ficando cada vez mais forte, eu fui sacando que eu queria ser ator mesmo. Então isso aí já com 14, 15, eu já tinha certeza de que era isso que eu queria fazer. E foi algo que você foi construindo através desse encanto que você tinha com a TV e com o teatro? Teve alguma peça, alguma novela, alguém atuando que você lembra que você fala não, eu quero ser ator? Muitos, muitos, assim. Tinha umas coisas assim, um pouco, por exemplo, né? Eu sempre falo um pouco do Tarcísio Meira, né? O Tarcísio Meira sempre foi um cara... Ele e o Coco, né? Dois atores que, assim, por muitos anos, eles se revezavam nas grandes novelas, né? E eram dois atores bem icônicos, assim, de personagens muito fortes, né? Então eu ficava olhando assim e admirava muito o trabalho deles. Por exemplo, Sessão da Tarde, aí vem influência do Jerry Lewis, vem influência, por exemplo, de um cara que eu curto muito, que não é nem uma coisa assim de um ator, mas é um artista que eu admiro e que foi muito importante para o rock and roll, que foi o Elvis Presley, né? Então eu via festivais do Elvis Presley, assim, aquelas coisas do Havaí, aquelas coisas dos filmes dele, assim. E ele foi sempre um cara também muito galã, né? Muito um cara... E filmes, assim, água com açúcar mesmo, mas que eu via que era uma coisa legal, assim, que o cara andava de lancha, tinha um monte de mulher e tinha moto e cantava e tinha uma coisa assim, todo... Depois é que eu fui conhecer o Elvis mesmo como o roqueiro que ele foi e acompanhar mesmo, porque hoje eu sou bem fã mesmo, assim, da trajetória do Elvis, né? Da história dele. Então sempre foi assim, essa admiração pelos atores brasileiros, né? E o que a novela trazia, assim, dessa coisa da vida, do dia a dia, de histórias que você reconhecia, assim, de ser histórias possíveis, da família, né? Então, isso me influenciou, num certo sentido. E até hoje, vamos dizer assim, eu procuro honrar esses meus ídolos como referência, como qualidade de trabalho. Ainda fazem uma presença muito forte na minha vida.